Música Galera, vídeo novo se iniciando Toma aí com o tiozão Toma aí com o Ramon também É o seguinte mano, hoje tiozão Você vai analisar o shape das meninas da mansão Eita E vamos começar Me empresta o quarto do líder lá na sua casa Pra que? Vai dar ruim? A última vez que eu analisei um shape Mas eu vou tomar cuidado com o que eu falo Vamos começar você na situação difícil Natália O tiozão vai fazer uma análise Quantitativa do shape, é isso? Ou qualitativa? Qualitativa, é isso mesmo? Qualitativa é volume Todo mundo Eu tô no nível 1 ali O que é nível 1, Natália? Eu sou É Transição, evoluída Menos desenvolvida 1,54 3 1,53 1,53 É O André é um pouquinho mais alto Tiozão, eu acho que no decorrer da mansão A Natália evoluiu muito A Naná Tanto de quadríceps, glúteo principalmente Até superior Você tá vendo a lagoa? Uma coisa particular de todas as meninas da mansão Dá pra ver que todas fazem dieta Todas têm uma linha de abdômen bem expressiva Uma qualidade de pele muito boa Tem Você quer ser uma atleta? Você quer ter o corpo de uma moza fitness? Ou você só treina pra manter uma estética? É, antes eu queria ser atleta em 2017 Quis ser uma atleta É, agora mais com a moza fitness mesmo Então você não vê mais o seu corpo como uma atleta da wellness Você quer trabalhar um corpo de uma moza fitness? É, atualmente atleta não Prefiro mais a estética da... Então vamos dar um passinho pra trás Vamos lá Mostra o shape aqui Só que acho que essa categoria não tem tanto abdômen marcado, né? Na verdade, o que uma moza fitness precisa? Uma moza fitness precisa ter o que todo brasileiro gosta E o que todo brasileiro gosta? Glúteo Exatamente, entendeu? Tem que ter glúteo avantajado A perna não precisa ser muito grande Precisa ser torneada E uma linha de cintura com uma desproporção de quadril Brasileiro, raiz Brasileiro, raiz Gosta de uma mulher violão Cintura fina, quadril largo Ela falou que quer ser musa fitness? Falou que quer ser musa fitness E tem uma outra qualidade, Natália Você tem que saber se comunicar com o seu corpo Exato Mas é, eu não digo É o que você está orientando ela Por isso que você está na mansão Então, hoje Atualmente, uma musa fitness exige isso No passado não exigia Você vê, então Eu vi a Evandressa muito tímida Na falar, nos stories Isso é um pneu minha Então ela não se comunicava muito bem com as pessoas Antigamente o shape falava Só que agora o shape tem de dúzia Então agora você tem que ter shape E tem que ter carisma Carisma, se comunicar Então é um treinamento que você tem que ter a parte Tem que ter o shape E tem que saber se comunicar com as pessoas Transmitir como você mantém o shape Ou qual o seu dia a dia Para as mulheres Até para os homens E uma boa musa fitness não pode ter namorado Sim É sério Sabe por quê? Porque isso eu já recebi relato de amigas minhas Que são figuras públicas Que se casaram Eram musas Se casaram e falaram Renato Se eu postar uma foto com meu marido Deslike E eu perco o seguidor É É a resposta do público Resposta do público O público quer você solteira Vamos lá Vamos para trás A cintura é meu prato Então vai Fica de frente Em 2017 o final é muito obrindo E eu perdi um pouco minha linha de cintura O que você pode fazer Para melhorar a sua linha de cintura É aumentar a sua expressão de quadril Você pode melhorar essa desproporção de quadril Pessoal, fica mais perto aí Porque eu já vou Tá Glúteo médio Talvez Então eu não sei Me estudei de lado Qualidade de pele está boa De costas Isso Olha O seu corpo É um corpo Wellness Hoje você está mais Para uma atleta da Wellness Do que para uma musa Exato Então o que eu acho Na minha opinião Você precisa fazer um trabalho De LPF Que é Low Precious Fitness Que é o que a gente chama de vácuo Para ajudar Exatamente Para ajudar e você poder comer mais E eu faria mais treinos isolados de glúteo E menos treinos de perna Talvez passada e escada para a perna É a sua cintura Trabalha o abdômen com LPF Que é o treinamento de vácuo Ele já vai te dar resistência e já vai te dar uma marcação Meu grande erro foi que eu treinava dia sim dia não abdômen Eu era apaixonada por oblicos E aí você desenvolveu oblicos e alargou um pouco mais Mas a sua cintura não é larga Você precisa conquistar um pouco mais de quadril Eu queria o glúteo gota Nem sei se entra na categoria de musa fitness Não glúteo gota é glúteo wellness Eu acho lindo aquele formato de bosta Eu acho que você quer ser wellness Mas não entendeu ainda Então é que campeonato nesse momento da minha vida Agora Mas você pode ser uma wellness que não compete Mas ter o estilo de vida cheio de uma wellness Pode ser, pode ser que a gente tenha confundido Mas a musa fitness é mais comercial É mais vendável Próxima Tá feliz? Gostou? Sim, tô Eu treinaria uma vez por semana perna Duas vezes por semana glúteo E o treino de perna Eu faria mais exercícios metabólicos Passada, cadeira extensora E fare um agachamento Com ênfase em glúteo Sempre contraindo mais o glúteo Que vai deixar suas pernas firmes Sem perder a densidade do glúteo Vou tentar trabalhar isso agora Fizão, você vai ter que morar na mansão, hein pai? Porque você não vai entrar na... Você arrumou uma quarta do líder lá pra mim Mas tudo bem O que você acha, Fizão? Dani Encontrei a Dani hoje na mansão E falei pra ela, inclusive Que eu vou trazer a Angela Borges Pra fazer um treino com ela Por quê? O potencial que ela tem pra wellness é enorme Apesar que a Dani, se ela quiser Ela tem potencial pra ser wellness E ser musa fitness Mas ela falou pra mim Que o sonho dela é competir na wellness Já competiu, já, né? Já competi Porque entra 10, 12, 15 atletas Quantas atletas tinham? Ai, tinha várias Mas 20 tinha É muita mulher Pra pouca vara Vamos lá, Dani Você já competiu na wellness? Você consegue fazer umas coisas na wellness? Não? Não Então tá Mas é o que eu queria falar Eu não tiro a hipótese de competir Eu quero subir Mas hoje eu queria Como é que eu explico, né? O caminho de uma musa Entendi Mas não tiro a hipótese de competir Você quer ficar entre os dois físicos? É Quanto você tem de altura? 1,72 1,72 1,72 Você competiria Da Vivi Caralho, Dani Vivi Falta maturidade Que ela é bem É volumosa Volumosa em massa magra Massa muscular Massa muscular Vivi é Caralho Tem perna Vira de lado, Dani Já tem a separação de femoral e glúteo Que um atleta wellness precisa ter A inserção tá bem definida de costas De lado de novo, Dani Pode virar Dani, a sua parte da frente Ela tá mais densa do que a parte de trás Você tem glúteos bem próximos do que uma wellness precisa Mas eu no seu lugar começaria a trabalhar com mais força posterior de coxa Pra dar densidade e tirar um pouco de retenção E um pouquinho de gordura que você tem Entre posterior de coxa e glúteo Trabalhar aí quatro, cinco exercícios de posterior de coxa Fazer muita elevação pélvica Elevação pélvica com barra livre Elevação pélvica na barra guiada Fazer muita, muito stiff Trabalhar a parte posterior Porque o seu posterior tem um grande potencial pra desenvolvimento Mas é uma parte onde as atletas wellness mais precisam trabalhar Porque na pose de coxa, na hora que ela trava pro pau e vira Se você não tiver a marcação do bíceps femoral Aquele corte E se você não tiver entre glúteo, entre femoral e glúteo Uma densidade que não deixa nada ali Com um pouquinho de flacidez Você é embatido A pose que define a vitória de uma wellness é a pose de costas E o atleta, e o árbitro Ele vai na inserção de glúteo pra femoral O que é inserção de glúteo pra femoral? Esse pedaço aqui Então, tem um corte de femoral não agressivo Mas tem um corte Entre glúteo e femoral Você tem uma boa marcação Você ganhou Mas você é o maior potencial da casa hoje Até porque você é alta Toda atleta alta no palco se destaca Apesar que você vai competir com mulheres da sua altura Mas numa categoria overall Se você estiver impecável é seu Porque você sobra no palco Tiozão, pra competição essas marquinhas é ruim? Pra competição, essas marquinhas precisam estar cobertas Mas a tinta cobre Toda mulher, quando vai competir, tem que passar pro TAM Então vai tudo embora Mas sem ser pra competição, você acha bonito? Ah Quando a Tati faz, eu acho que fica super legal Olha que mira Tá prendendo, né Tiozão? Queria deixar o Tiozão na... Você quer me deixar... Não sai de uma, velho Danilo, parabéns Você merece uma oportunidade de treinar com a Ângela Borges Vou trazer a Ângela aqui Tem muita mulher na sua casa E todas elas são fãs da Ângela Então eu acho que vale a pena Até porque na Mansão Maromba, tem maromba Não é? Tem maromba Ô Pedra, chega aí Dani, semana que vem você vai lá no setor treinar com a Ângela, tá? Mas eu quero trazer a Ângela aqui Como eu vou vir uma vez semana na mansão Minha próxima visita na mansão vai ser com a Ângela Na Pedra, gente Eu Minha amiga Pedra Estamos nós Cheipada como sempre, né Pedra? Vai lá na frente Estou com a roupa aqui, não mostra nada, né? Não mostra nada Não, não mostra o caralho Não, não Tá bom, Tiozão, põe isso aqui, velho Isso aqui é uma pedra mesmo, velho Sem maldade, ô Eu pedi, pelo amor de Deus, para eu me pegar na panturrilha dela Mano Pedra mesmo, né? Pedra? Pedra vai competir quando? Quando tiver o campeonato aí E se tiver no Sardinha Classic agora, em setembro? Será que eu tenho tempo? Se o Sardinha Classic acontecer Se o Sardinha Classic acontecer de verdade, se ele rolar Eu pago todos os seus custos para competir no Sardinha Classic Fale sua passagem, sua estadia e seu hotel para você ir lá Aí eu estou lá Tá E ir lá buscar um título Bora Legal? É o que eu preciso, o que eu gosto Eu acho que não precisa falar mais nada que ele for buscar título Então Mas definido já Será? Eu tenho que vir com ele O que eu acho Na minha opinião Que A gente vai falar isso para cá ou para a BTV? Para a IBA Para a IBA? Então eu não vou falar aqui não, tá? Tá Falar assim Olha Físico seu está sempre impecável Está sempre muito bem Para você competir no Sardinha Classic Que vai ser dia 21 de setembro Você teria aí Dez semanas Dez semanas você coloca um shape incrível Vira de costas Trava a glúteo femoral Ó Chega o femoral dela cortar pela calça, gente Olha o glúteo que querendo fibrar já Isso Olha aqui, ó Vem daqui para cima Ih, o gramada está pronto Essa aí Isso aí Woman's physique Clássica Você sabe o que eu acho mais bonito O físico da pedra? Essa Você não tem isso aí, Fusão Não é? Essa separação Como é que tu faz essa pedra? É genética? Cara Nossa, é louco Coisas que só ela, Ramon, podem explicar, entendeu? Ramon também tem Faz assim Olha lá Virar, mano Mas fala para você que o dela está mais forte Ele é agressivo Nossa Aquelas paradas que os caras fazem de liberação miofascial ajuda? O que ajuda é bater aí, treino e densidade E genética que o papai de Deus só dá para a galera lá de cima, né? Porque é tudo lá de cima, para nós aqui de baixo não tem genética André Oi A próxima Vai sair um vídeo específico aí no canal da EBTV falando a diferença de shape, né? Isso As meninas foram embora por quê? Não iam analisar o shape delas? Ela sai daí falando que o Toguru não dá moral, né? Depois você corrige isso aí, Natália Porque elas vão ficar com ciúmes lá, né? Você falou que eu ia analisar o shape de todas De todas, entendeu? Aí na casa ela chega, pô, Toguru... Não vai dar esse assunto? Vai sim Já deu, não deu? Já Entendeu, pô, elas foram embora? Na verdade, a gente fala pra elas É A gente fala, fui vê-la e já estava indo embora Então eu ia analisar de todas, né? Você viu? Todas É tipo uma família e um fica com ciúmes Como toda a família, né? Um filho, um irmão tem ciúmes Então as três explicam pra elas que elas não foram gravadas, mostrado o shape porque elas foram embora, né? Acho que a Carol não chamou elas Sim, mas elas poderiam falar, pô, né? Você sentiu isso, José? Eu sinto no clima, elas já estavam... Você é louco, na cara dela dá pra ver isso Não, mas... Mas quem foi embora? Foi a Isa, mas a gente vai analisar lá, dá pra analisar lá um pouquinho, tiozão? Quem é a Isa? A Isa é tatuadora? Ah, sei quem é a Isa E a Clara é a Loura Alta Clara, eu sei quem é Dá pra analisar? Senão fica, né? Fica um clima chatão lá Mas elas que saíram, elas estão rindo, né? Dani, vamos dar uma olhada no físico aqui Da Andréia Andréia Olha Andréia, vamos dar uma olhada no físico aqui Abaixa um pouco aqui, ó Porque esse short é alto Ô, pé rosa, hein? Ô Mano, é bidômen, eu quero ter esse bidômen aqui, tiozão, tava bom, mano, tá morra Trava aqui, ó Ele fina, tudo pronto Já competiu no Eulangos? Já, sete vezes Sete vezes? Então faz aí pra galera uma pose no Eulangos Pra galera ver como é diferente Tira a cabeça da pedra, põe minha cara, tá bom Boa, queria ela Pode ser mina mesmo Gosta muito bem Essas meninas tem tudo glúteo arregaçando, né, velho? O luto dela era o meu objetivo Muito bom É porque eu fiz o curso da Angela Você fez o curso da Angela? A Angela vai vir aqui semana que vem Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela E quem quiser ser o Elms um dia A Angela vai dar dicas especiais aqui no canal Da Mansão ou do Togura da Escola Dani Andréia Tá com a Dani na cabeça 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 Tá bobo Ai, caramba Falou duas vezes Dani, né? Andréia Eu vou falar a verdade pra você, você vai ficar triste? Não, eu não vou porque já me falaram também Tipo assim, eu acho que como eu já escutei a Angela falando Não é a gente que escolhe a categoria É a categoria que escolhe a gente É, mas eu vou te falar outra coisa Você precisa de um silicone Eu vou te explicar por quê É, não, eu vou te explicar por quê Na categoria Wellness Você acaba saindo em prejuízo E não é culpa sua Porque na verdade Exatamente O físico, você trabalha Você trabalha o shape Só que se você não trabalha o shape Aí a culpa é sua Ah, por exemplo Eu tava com uma gordeirinha no femoral Faltou dieta, faltou treino Ah, meu glúteo tava mais flasco do que atleta Faltou dieta, faltou treino Agora o silicone é sacanagem Por quê? Porque uma teve a grana pra investir e a outra não teve Então é uma coisa que você tem que colocar uma meta Tem que colocar uma meta pra você Fala assim Cara, vou trabalhar pra construir meu silicone Vou montar meu canal Vou engajar meu Instagram Ganhar uma rede de patrocínios pra melhorar minha renda Primeiro investimento no seu corpo Tem que ser o silicone Porque vai trazer resultado muito expressivo pra você Muito expressivo Afina mais a cintura Afina mais a cintura e na Wellness é muito importante Eu achava que não tinha nada a ver Você sabe por que o seu físico acaba querendo caminhar também pra Women's? Pela falta de silicone Porque se tiver o silicone, preenche mais, melhora a definição Mas você pousando agora, eu vi Você tem um potencial enorme pra Wellness Pode continuar na Wellness Pode continuar a treinatura na Wellness Que você tem condições de ser profissional na Wellness Ela tem condições de ser provocado Sabe qual é o nosso principal objetivo com ela? Arruma um patrocínio pra ela Quem sabe um patrocínio até mesmo que ajude Se visar o futuro dela como atleta Ajudar ela a não ser silicone Tá, então a gente deixa a dica pra galera que assiste o canal Se tiver um médico aí que quiser Eu posto no meu canal A gente posta Todo mundo posta Sem reforçar um silicone nela Porque é uma judiação ver uma atleta com o potencial dela Sendo prejudicado por algo que ela não tem culpa Falei pra ela Se ela perder por glúteo, culpa dela Não treinou Se ela perder por linha de cintura, culpa dela Não treinou Mas porque a outra tinha grana pro silicone e ela não tinha Aí é sacanagem Sacanagem Sayuri, vamos analisar seu shape Vem cá Vem cá A gente vai adorar te conhecer Eu falei esses dias com ela Falou? Então tá aqui nessa Semana que vem ela tá aí Sayuri, querida Que foi? Tá andando com os shortinhos aí Tá treinando, tem que valorizar o shape, não é verdade? Eu acho Meninas Eu acho que a Sayuri é a preferida do teu grupo Eita Eu tenho certeza Eu acho Porque a cada cinco fotos no Instagram dele É uma da Sayuri Se vocês tem que ter ciúme de alguém Teria que ter ciúme da Sayuri Mas ela é uma pessoa tão doce, tão boa Mas eu não gosto dela no bloqueio no Ates Ela te bloqueia? Ele que me bloqueia toda hora Por que você bloqueia no Ates? Que relação conturbada que vocês têm de amor e ódio? Porque eu sei como irritar ela Jogou pó na minha comida, na minha cara, no meu nariz Mas nem querer Mas olha o que estão comentando Que você jogou na cara do anão E ficou rindo dele ainda Não, mas ele não tem doença Ainda não conheceu o anão? Ainda não conheceu o anão? Não tá treinando, pô Anão tá treinando? Mas eu não reclamei do pó na minha cara Fiquei bravo só Sabe qual é o seu objetivo pro seu físico? Ser uma figura pública Ser uma musa fitness Ou um dia você gostaria de competir em alguma categoria? Ah, só... Sei lá Nenhum objetivo em relação a outras pessoas Só meu mesmo, sabe? Quer ser um pouco aqui Só desenvolver o seu potencial mesmo Depois treinar um pouco aqui também Você come? Tô, tô aumentando Tô aumentando? Porque você... Meio almoço hoje Isso foi sem querer Você é uma ectomorfo clássica Se você não comer Você não vai conseguir construir massa muscular Treina forte? Não sei se é forte Mas se é treinar eu sei, gente Treina forte Treina forte, André? Ela tá começando Ela tá começando Até esses dias ela nunca tinha Mas quando ela treinou comigo Ela não arrigou não Então, eu acho que uma de vocês Poderia pegar a missão De puxar mais o treino da Sayuri Porque ela vai precisar de treinar mais forte Porque ela é um ectomorfo Todo ectomorfo tem que fazer um pouco a mais Do que outras pessoas Por exemplo, você é uma mesomorfo Então você tem condições de ganhar massa muscular Muito mais fácil Que a Sayuri Então a Sayuri vai ser aquela pessoa De ter que comer mais E treinar mais Pra ganhar massa muscular Eu só fiz três refeição hoje Tá vendo? Você não precisa comer demais E mesmo assim você constrói fibra Mas a Sayuri Quando ela conseguir construir o corpo que ela quer Vai ficar muito legal Porque todo ectomorfo tem cintura fina Então o físico vai desenvolvendo De forma muito bonita Quero voltar aqui Ver você com uns dois, três quilos a mais De massa muscular, hein Sayuri? Direto eu tô aparecendo com um hamburgão Uma espirinha E com uma batata doce Um frango, um arrozinho Você queria um espaço no seu tempo Pra bolar uma estratégia pra ela? Eu cuido dela E aí filho? Eu cuido Mas aí ela tem que treinar de vez em quando comigo Ali eu como treinador Você tem uma semana com a gente A gente não... É Vou te ajudar, senhor Vitória Vai correr não, né filha? Veio pelo canto mais difícil que tinha Eu vou falar por ela E aí, Vít Por você A Vitória é uma pessoa que tem um puta potencial genético Puta shape Porque Ela não faz meio que nada Entre certo igual uma atleta E ela consegue manter uma... O único problema dela é sumir o ponto Não vejo mais ela ainda na casa Não... Não tá mais perto da gente Acho que ela tem um puta potencial E... Às vezes ela acaba tomando hate Pelo fato que a galera não vê ela nos vídeos E acaba... Se sente falta Se sente falta Fala que ela tá fazendo isso e aquilo E... Tanto ela quanto o Ramon São pessoas bem-vindas Tanto no meu canal Como na minha vida, né Então... Ela tem um puta potencial na mão É... Eu acho que ela Deixou um pouquinho de lado Até mesmo pro... N coisa Mas acho Que... Você sabe Nem sei fazer muita coisa Olha a qualidade de pele Faz o seguinte Olha a qualidade de pele dela Ah, venha aqui Olha a qualidade da pele dela E sabe o que... Olha lá Olha isso Cintura fina Perna... Seletiva pra comer ou não? Não Tô acompanhando o Ramon Comendo tudo Então asco Acompanha o Ramon Como que tiver Tô comendo tudo mesmo Tá Ganhei 5 quilos Já ganhei 5 quilos Em um mês É, só que eu ganhei bastante gordura Eu acho Ela tem... Ela tem marcação da parte superior Mas ela é slim Porque tem mulher que é muito cheia na parte superior E aí pra secar a parte superior tem dificuldade Ela não Ela é slim Então ela tem A parte superior dela Vamos dizer assim Fina Slim Mais marcada É o que toda mulher quer Definição na parte superior Sem volume agressivo Faz assim Não, só tem que fazer a pose do ar Ah, eu não sei fazer Ah, vai fazer Tá De tanto ver Não pode repetir Isso Vai lá Não, vai lá Faz o doplo bíceps Faz o doplo bíceps Aí faz assim Agora vira Olha o bíceps dela Faz o novo doplo bíceps Olha isso Faz o doplo bíceps Olha isso aí Olha que legal, cara Você entendeu? Ó, bíceps Tríceps Separação do braquial Só que Ela pode jogar tudo isso fora Como tá jogando, eu acho Ah, não tô jogando não Não, não, eu acho Eu tô mais tímida, gente Eu acho que Não, vamos fazer assim Isso quer dizer que Vamos motivar Então vamos ver o seguinte Vamos fazer um trabalho Pra que a Vite Apresente o físico dela Pra galera em desenvolvimento Então ela vai fazer Você tem seu canal? Tenho Então Você poderia fazer mais trabalhos No seu canal Mostrando o seu desenvolvimento Você tem um cara fera aqui Pra ser seu preparador E eu vou te ajudando também Uma vez por semana Eu vou vindo aqui E a gente vai trocando As variáveis no treino Eu acho que você tem Um potencial de físico enorme É uma das pessoas Que tem melhor genética Fala, porra É o casal genética É o casal genética Mas Ramon Libera a mulher lá, né, pai? Não, ela que não quer sair Não, você é ciumento, pai Eu? Ciumento pra caralho Não é, Vitória? Não sou não Não, pô Não é, não é Joga, né Fala sério Deus tá vendo Ele não é ciumento? Um pouquinho Esconde a menina, viado Mas eu vou depender Meu filho Ela também não sai atrás não Porque é uma foto É uma comentário Lindo, maravilhoso Perfeito Primeiro Ela postou uma foto Ela parece a Tati Postou uma foto Cinco segundos Lindo, maravilhoso Meu Mas aquilo que você falou Anteriormente pra Natália Serve pros dois também Ela não pode atrapalhar A carreira dele E ele não pode atrapalhar A carreira dela O Ramon É uma estrela do esporte Ele sabe disso Ele não Na verdade ele não sabe disso A gente tenta colocar isso Na cabeça dele Porque ele é tão humilde Que ele ainda não conseguiu Enxergar o potencial que ele é E uma estrela Como Cristiano Ronaldo Mestre as coisas Não fica trancado em casa Aparece pro público Ele sabe disso A gente já conversou Mas tudo é adaptação também Ele veio do Acre Deixou a família lá Entendeu Eles começaram a namorar agora É que você faz tanto tempo Que você namora Tá namorando, Ramon? Pode falar? A gente tá se conhecendo Fala logo, porra Ainda não Tá namorando ou tá? Ainda não Então ela tá solteira, é isso? Tão solteira Tão solteira Tá solteira então? Eita Então meninas Tão Tá solteira A próxima parte Puxãozinho de orelha Do Toguro É porque ele ama vocês Vamos trazer vocês mais pro canal Não, tão tomando hate à toa Você vê os comentários lá Não, não, não Independente de hate ou não É o bom a fazer É bom, pai Comunicar lá com a galera Jogar uma bolinha de gude lá Com os amigos às vezes Eu vou estar junto com vocês Olha Tiozão Analisa o shape do Médio aí Saca aí, pai Você vai sacar O cabelo do Médio Tá maluco Médio Não, não, não Não, não, não Vai sacar Deixa eu ver esse shape aí Não, tira, pô Não, foda Vamos Tira essa porra aí Você é louco Shapeado demais Agora chama o Maurício Manda sacar também Vamos analisar o shape Do cinegrafista Não, mas agora O que você acha? Vem, Médio Colateralzão Colateralzão, né, Médio Colateralzão, mano Qualidade de pele tá top Tá alto, é top Te venderam Te venderam alguma coisa À base de óleo de soja Não vou falar marcas, não Não vou falar marcas Fez exame, Médio? Deu alteração no quê? Ah, os negocinho lá Mas já tô corrigindo já O que que é? Coisa boa? Não vou lembrar o nome do... TGO, TGP É isso aí TGO, TGP é tranquilo É, questão de testa É, sei lá o nome dos negócios Testerona tá baixa Não, é, é, é Acho que é... Estradiol, Tlatina DHT Médio DHT tá no cabelo Eles falaram que não caiu cabelo Mas o colateral que veio foi espinha Também Tem que tomar cuidado com o peito direito Você acha que não tem uma pequena... Se você ver no vídeo aqui, ó como fica Faz assim, ó Faz assim Tranquilo Do outro lado Aqui sim Que engraçado Você achou que era aqui, né? Eu pensei que era aqui Mas é que no vídeo tá... Mas muito pouco Aqui é o seguinte O que que você tem que fazer aqui? Fazer um tratamento aqui Antigrometase Aqui não tem Não tem, tá eu sei E como que faz isso? Entendeu? Depois eu faço Vira aí, mano Tá feio o bagulho Mas na realidade ele já tem uma predisposição, tiozão Tem predisposição pra espinha Você vê pela pele dele Mas o chip não tá ruim não Tá não, pô Tá bom, tá bom Faz um documento Tá bom, nossa Não é atleta Cinegrafista Cinegrafista não Hoje ela é um youtuber, né? Já não é mais cinegrafista Novela, né? Youtube daqueles coreanos lá, né? Como que é? Novela mexicana Não, mas não tá bom não Não tá bom não Não tá bom não? Não tá bom não Tá bom E tem volta, tiozão? Tem Claro que tem Isso aqui deve ter alto Ele usa aí algumas coisas pra melhorar a espinha Reduzir Roacutan não, né? Pode ser Se o filo dele estiver bom Tomando um negocinho em volta Não pode, não pode Depende, entendeu? Acho que manter um basal de texto aí De repente até dá Isso tem que ver com o médico Mas o Roacutan seria maravilhoso Mesmo que você ficasse natural Sabe por quê? Aí nunca mais, né? Procure um dermatologista Que ele vai te ajudar Mas eu tô fazendo Tomando os manipulados que o doutor passou Ótimo Tá acompanhando Tá fazendo o tratamento certo? Sim, tô agora com o doutor certinho Perfeito Então, vou esperar aí E esse cabelo aí, né? Foi esperado O cabelo foi acidente É todo acidente com ele Deixa eu usar um resumo A mansão maromba Tem maromba? Quantas marombas que eu já não analisei hoje? Só mulher E a gente tem um dos maiores marombas do Brasil, né? Que é o Ramon Isso, vai Tem o... Tem Esse faz tudo aí Precisa matar alguém Não mata Tatuador Grafiteiro Bodybuilder Conselheiro amoroso É... Jogador de futebol americano Dançarino Dançarino Do horário dele é... É o horário noturno, né? E ele tá feliz com o projeto? Viu o vídeo lá? Tá radiante, velho Tá todo... Pô Mó pegada Um cara que tava com depressão Sem novela, né? Muita gente fala A gente não brinca com uma parada chamada Depressão Que é uma doença que não escolhe Sexo, dinheiro, fama Pra mim é o mal do século É Depressão é o mal do século Você vê uma pessoa que Puta sucesso Grana Referência, pô Referência Muito tempo Não conseguia sair de casa Tava compulsão alimentar Tava depressivo A cabeça tava uma merda E aí A gente se conhece há um tempo Rolou Ele queria fazer uma tatuagem Chegamos Tive que quase pegar A pulso dentro de casa Pra tatuar Aí nessa Ideia vai, ideia vem Falei mano Tô com o Toguro lá Ele cara conhece o Toguro Ideia vai, ideia vai Rolou um motivacional Meteu um story lá na minha cabeça Rolou um motivacional Ele se empolgou De um jeito Com a ideia que nós trocamos Virou a chave Na hora Virou a chave A mesma gíria que você falou Virou a chave Virou a chave Eu falei Virou a chave na hora Mandou um Ele falou Vou chamar o Toguro É agora Como eu tava gravando Chamou Tá aí Deu certo O moleque saiu da cabeça Cara, segura ele Segura ele nessa cabeça Não, tá aqui já Motiva ele Segura ele Porque aí na hora que ele entrar no Lifestyle Ele já era Entrou no Lifestyle Ele é tiozão Já comprou Cheipou Cheipou Cheipado Eu devo ter foto dele ali Seco Você bolou na alta Esse rádio saindo daqui Da axila Tiozão Eu tô catabolizando Eu tô de dieta Bora comer Eu tô, mano Eu tô de dieta Tiozão 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 Tiozão